Eu vou me apaixonar por você. É inevitável. Com tantas identificações... ...ideológicas, humanas, tantas vivências semelhantes... ...é inevitável. Inevitável. Bom, se você quiser muito, eu posso tentar não me apaixonar por você, mas eu vou ter que fazer um grande exercício de concentração. E eu vou ter que me dizer, não vou me apaixonar pela Marina, não vou me apaixonar pela Marina de manhã, não vou me apaixonar pela Marina de tarde, não vou me apaixonar pela Marina de noite, três vezes ao dia, de oito, oito horas, como um antibiótico, pra evitar essa febre de amor que já está tomando conta de mim. É isso que eu devo fazer? Ou eu devo deixar rolar? E se você se apaixonar e eu não? Por que com toda essa identificação isso pode acontecer? Pode. Mas eu acho que vale a pena correr o risco. Marina, Há muito tempo Eu espero por você Por essa noite Por esse momento Não beija-me agora, Mauro. Não beija agora não, por favor. Por quê? Eu vim aqui pra te conhecer melhor, pra jantar com você, pra dormir com você, claro. E sair da minha casa certa que eu amanheceria aqui do seu lado, no seu quarto, no seu cama. Mas agora, na hora que você ia me beijar, seus lábios encostaram nos meus. Encostaram leves, eu senti. Agora que você ia me beijar, a gente ia começar uma relação forte. Uma relação que eu sonhei há tanto tempo. Ai, me bateu uma insegurança. Por quê? Não sei. Não sei te explicar. Pode ser que amanhã, depois. Não sei. Eu agora preferi ir pra casa, deitar um pouco, pensar. Desculpe, Lauro. Eu tô me portando feito uma adolescente. 16 anos. É, 16 anos. É verdade que desde que o seu marido morreu que você... É verdade. Há 16 anos que eu não durmo com homem. E eu ouvi oportunidades. Houve, claro. Mas... Eu nunca deixei que ninguém se aproximasse de mim. Agora... Aqui, agora, com você, foi a primeira vez que um homem mais se aproximou. Marina. eu quero você. Eu quero você. Seria muito bom se eu conseguisse. Mas não vai ser hoje. que o povo? Mas jovem. Eu já... que eu sou a